E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Hevelry e como vocês estão? Tranquilo como grilo? E galera, venho com esse vídeo aqui bem rapidinho, apenas pra falar pra vocês que a primeira temporada de Black Summer já está disponível na Netflix pra quem quiser assistir, beleza? E galera, só pra relembrar, Black Summer é um prequel de Zination, galera. Então, enquanto que não sai a quinta temporada de Zination na Netflix, pois ela está de rosca, né? Não sai mais nem após essa quinta temporada. Um bom passatempo, galera, é a gente assistir essa primeira temporada de Black Summer, ver se ela é boa e ver se realmente ela é um prequel de Zination, beleza? É isso que eu queria trazer pra vocês, galera. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você não for inscrito, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de toda vez que eu postar um vídeo e deixa aquele like incentivador. Beleza, galera? Eu vou nessa. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.